Você já almoçou? Eu já, agora eu tenho um... A gente já parou, não me almoçou. Rapaz, mas é 11h20 ainda. É, mas eu tô mais cedo pra pegar a pílula. Ah, agora que vai começar a pegar, então? É, eu já peguei. Ah, então tá. Olha lá. Olha o meu pai comendo, o Teu de comendo, o Juninho já comeu. Então vamos ver, né? Juninho falou que vai pegar depois do almoço. Vamos ver. Vamos almoçar cedo, então, porque vai pegar depois do almoço. É. Como que aconteceu aí? Nós íamos mudar, né? Ah. Falamos deixar a varinha sua no jeito que talvez pegasse um. E o que aconteceu? E eu arrumando a varinha pra curvina, que nós íamos mudar. Isso aí. A vara quase foi pra água. Quase. Já tava pronta a vara de curvina ainda, tá? Já, mano. Eu já tô desmanchando de novo. Não vai mudar mais, Juninho? Não vai mais, então? Vamos ficar aqui? Levantamos o tratador aqui, ó, pra não enroscar. Vai lá, pai. Vai com calma, vai com calma. Uhul, cabeçado. Rapaz, esse bicho é bravo, hein? Esse carinho é no Rio Pardo, né, ô? Rio Pardo, Rio Pardo. Cadê? Piau Sul. Cadê o bicho? Piau Sul, Juninho? Piau Sul. Bonito? Três quilos, lá. Uhul, três quilos? Não tem nada lá. Bonitão, Juninho? Aí. Aô, coisa linda! O coadão é grande, né? Olha, o coadão é pra caranha de dez quilos que ele trouxe. Aí, ó. E o bicho é grande mesmo, Juninho? É, ó. Hã? Coisa linda. Vão mudar de lugar, Juninho? Ah, vai. Aí depende do ser, né? Olha, aí fala que a história é de pescador, não é? Tava desanimado, ó. Já animou o dia. Filmou de novo. Hã? Isso aí. Vambora. Vê se pega mais, Juninho. Vamo ver. Deixa eu xingatou alguma coisa aí. Xingatou. Hã? Um bicho que bravo. Xingatou um bicho bravo. Saímos do pardo. Vai pescar no Corvina, Juninho? É. No Corvina, não vai perguntar. Sabe? Gatou alguma coisa? É. Deixa eu ir. Pra cá, pai. É isso. O Juninho trouxe o coadorzinho dele pra caranha. Coador da caranha. Coador da caranha vai usar. Coador da caranha. Coador da caranha. Os três, quatro quilos. Isso aí. O senhor eu acho que pegou, viu? Foi o meu. Vamos lá. Tá? Vai. O homem veio pra pescar a Corvina, não foi? Foi. Vamos lá. Aê, Juninho. É boa? É pescar a Corvina mesmo. Piauçu é nóis. Piauçu ele só falou que não, né? Cadê, Juninho? Que bonito. Isso aí. Boa. O que acontece? O pai pegou o outro. Mas tá pescando o quê? Cuidado não, hein? Mas tá pescando o quê, Juninho? Mas tá pescando o quê, Juninho? Corvina, né? É, mas aí eu tava com o caranha. É. Sacou, né? Caranha? Olha! Caranha, Juninho, isso aí que é a caranha? É. Andamos onde? 50km atrás do bicho. Ele veio pegar o peixe aqui. Ele veio pegar o peixe aqui. E o bicho veio aqui? É. Não, mas já tá filmando. Mas vamos soltar ele, né? Hã? Vai soltar a cabeça. Vai soltar aonde? Vai soltar a cabeça do peixe. Não, nós vamos fazer ele sem spin, desossar ele. Solta ela que põe, mano. Eita, nóis. Puxa, enrola, enrola, enrola. Puxa, 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 puxa. Isso, puxa, puxa. Aê, Juninho. O Tio Xox pegou uma curvininha. Oi? Boa? Boa. Quem que pegou? Foi aqui no seu pai. Não, não foi. Você não sabe falar o nome dele, caralho? Oi, Holandero. Tio Xox. Tio Xox. Viu? Falou que tava ruim, ó. Por isso que tem que vir quando falar que tá ruim, né, Juninho? É, vai. Fala que tá bom, pega isso aí. Quando fala que tá bom, pega. Não. Fizgou alguma coisa de novo. Vai. Você ouviu o seu pai aqui? Tá aqui, viu? Ô, louco, Juninho. Dá medida? Não, que dá. É faltar 3 centímetros. Vai, isso que vai. É. Ô, Juninho. Oi. O Tio Xox pegou dois pintados? Dois. Aí, ó. O que mais? O que mais? É uma medida. Um acaranha? Agradecer o Cairinho ter arrumado o coador pra nós, né? Ah, é, ó. Olha lá, o Cairinho arrumou. Não ia caber no seu coador, não. Não. Não trouxe o coador pra isso. Dois pintados, um acaranha? Dois pintados, um acaranha. Dois pintados, um acaranha. É bom. Ei. Tchau, tchau. Obrigado.